Funcionários da Sociedade Rural de Maringá estavam ali fazendo a obra na BR-376, que é também conhecida como Avenida Colombo, no perímetro urbano de Maringá, quando repentinamente acertaram o encanamento ali de uma grande tubulação que leva água para diversos bairros da Zona Norte de Maringá. Aí a água jorrava pela pista ali da 376, inclusive pegou quatro pistas. A rodovia ficou interditada durante várias horas. De longe era possível ver a água ali, inclusive muita água que jorrava ali e alagava a pista, inclusive oferecendo risco para esses motoristas. Depois de muitas horas, eles conseguiram conter ali o vazamento, só que o problema ainda não foi resolvido. Ontem os funcionários da Sanepar fizeram duas tentativas e não conseguiram consertar ali a tubulação. Agora pela manhã eles continuam no local trabalhando para ver se consegue sim ali fazer a emenda desse cano que estourou bem em frente ao parque de exposições. Enquanto isso, 35 bairros da cidade permanecem sem água. A Sanepar está pedindo para os moradores aí dos bairros da Zona Norte economizarem, porque assim que acabar a água da caixa, muito provavelmente ficarão sem água na torneira. Em alguns bairros, como o Jardim Liberdade, por exemplo, o Jardim América, que são bairros bem altos, os moradores já estão sem água. A Sociedade Rural de Maringá informou que está prestando todo apoio para a Sanepar, aí inclusive pediu desculpas para a comunidade por causa de tanto transtorno.